Olá a todos que estão aí em casa. Cá estamos para um novo episódio do Conversa de Barrica Cheia. Eu chamo Maria João de Almeida e sou jornalista e consultora de vinhos aqui do Lidl. Olá, sejam muito bem-vindos a este terceiro episódio. Eu sou Pedro Ramos, sommelier e especialista em vinhos. Hoje vamos falar sobre a Páscoa. Estamos na época de Páscoa, que tal como acontece no Natal, existe uma mesa farta, não é? Existe uma mesa cheia de iguarias para podermos apreciar. E, obviamente, com as iguarias temos os famosos vinhos. Exatamente. Se ao falar Páscoa você logo pensou no coelhinho e o vinho de Páscoa, a gente pensa logo nos vinhos para acompanhar essa mesa farta aí com os seus familiares e entes queridos. Pensa no coelhinho, mas não é o coelhinho que está à mesa. Há outros pratos tradicionais que são muito saborosos e muito mais apropriados da Páscoa. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre os pratos tradicionais da Páscoa, sobre as harmonizações e também sobre para quem não celebra a Páscoa como toda a gente. É, o Páscoa acaba por ser um evento, hoje em dia quase que universal, né? Vira ali na parte do calendário, se você celebra ou não celebra, o importante é ter amigos, familiares, ali a mesa farta e essa partilha. Aí é onde entra o vinho pelas frestas aí dessa comidaiada que sai exagero. Como diz o Pedro, é uma festa que, enfim, é religiosa, mas também para quem não segue a mesma religião, é importante ter o bom vinho à mesa, não é? Exato, exato. Independente de religião, crença e tudo mais, todo mundo come, todo mundo gosta de comer bem, né? Então, estamos aqui com algumas dicas boas ali para acompanhar o seu copo, inclusive eu tenho o meu aqui em mãos e para você que está só nos ouvindo, vamos fazer aqui um brinde para eles poderem nos ouvir. Mais um, ele gosta, ele gosta de brindar. Eu adoro, tem que brindar cada episódio, tem que brindar aí cada dia de alegria e vida. Estamos juntos, saúde. Bem, eu gosto sempre de mencionar a produção, porque a produção diz sempre, vocês têm que ficar numa determinada posição, não se podem mexer, não podem fazer nada. Mas eu que sou rebelde, vou sair desta cadeira, eu já volto. O que é que foste buscar aí, hein? E vou trazer-vos algo que fui roubar ali no frigorífico, porque para quem não sabe, nós estamos numa das lojas do Lidl, onde estamos completamente presos, não podemos sair, não é? Exato, exato. Nossos dias aqui de filmagem e gravação nos remetem aqui ao emprisionamento da madrugada. Então, logo, logo, eu também vou ali na secção que tem churrasqueiras elétricas para poder acender aqui e fazer esse borreguinho que você trouxe aqui. Não, isso é fantástico. Eu vou vos dizer, o borrego é um dos pratos tradicionais da Páscoa e vocês encontram estas maravilhosas costeletas na nossa loja. E já vamos falar das harmonizações. Outro prato também muito tradicional na Páscoa é o polvo. Eu confesso que isto foi as coisas que mais estiveram à minha mão e que consegui sorrumpiar ali do frigorífico. Mas também há outros pratos, como o cabrito, o bacalhau, que também são tradicionais na Páscoa e que vamos falar também das harmonizações. Portanto, se puderem, realmente, quando vierem à nossa loja por causa dos vinhos, aproveitem estes produtos maravilhosos que fazem belíssimas refeições. Não é, Pedro? Ah, exato, exato. O bacalhau, bacalhau espiritual, bunatas, ou também para quem gosta de... A espiritual tem a ver com a época. Eu faço a explicar. Por isso é que teve piada. Tudo bem, tudo bem. Mas tem também quem gosta de massas, massas que levem bastante queijos, ou até fetuchines, carbonaras, enfim, tudo ali. Pratos robustos que vão pedir alguns vinhos ali musculados, encorpados, para acompanhar. Então vamos lá. Muitos amigos que me telefonam, e a tia acontece de certeza o mesmo, é sempre a conclusão a que chegamos, telefonam a perguntar o que é que devem harmonizar com determinado prato. Prato, que vinhos para cada prato. E eu costumo dizer que as harmonizações, e há muitas harmonizações que podem ser feitas, para fazer este tipo de harmonizações há algumas regras. E as regras são muito simples. Eu costumo dizer que se as pessoas decorarem esta fórmula, acaba por ser tudo muito mais fácil. Então é assim, para um vinho estruturado, temos que ter um prato estruturado, certo? Ou seja, ninguém vai comer, por exemplo, uma pescada cozida com vinho tinto super poderoso, certo? Pedro, o que é que fica bem com pescada? Exato, olha, aí onde está a palavra harmonização, que gostamos de falar bastante no Brasil. Ou seja, harmonia, vamos pensar aqui numa balança. Então se a gente tem um prato que é leve, como uma pescada, a gente vai ter que colocar aqui um vinho leve também, para a gente ter esse equilíbrio, se a gente colocar um vinho com essa pescada, um vinho tinto de 15 graus e meio de álcool, com muitos taninos, o que é que a gente vai passar? A gente vai passar um rolo compressor em cima desse pescada, dessa pescada, e a gente não vai sentir gosto algum, vai sentir gosto de álcool, e a pescada em si vai simplesmente virar ali um papel na sua língua. Então, o que o Pedro está a querer dizer é que o vinho passa por cima do prato, e a coisa acaba por não se equilibrar, não é? Exato, exato, exato. Vamos ter... Porque na harmonização, o ideal é sentirmos o gosto da comida junto com o gosto do vinho. Ok, se a gente só sentia a comida e ficou com o vinho muito leve e tal, e não sentia nada do vinho, o vinho virou água, não tem harmonização. Se a gente tem um prato muito leve e um vinho muito pesado, aí, isso que eu estava falando, o vinho vai passar por cima, vai ficar ali uma experiência até desagradável, até pode dar... Muitas vezes acontece, se você tem algum herbáceo, especialmente o aspargo, por exemplo, com o vinho tinto, ele dá um final de boca metálico. Então, se você tem um gosto metálico, amargo, pô, aí vai tornar a experiência desagradável. Então, uma Páscoa desagradável, pelo amor de Deus, não. Não, não pode ser. Outra regra que também temos na questão das harmonizações é o contraste. Ou seja, por exemplo, nós temos um maravilhoso leitão à barrada, que é um prato muito untuoso, com uma textura muito untuosa, e o que é que fica bem com o leitão à barrada? Olha, o que diz é, no verão, o espumante, no inverno, um bom vinho tinto. Mas a questão, por exemplo, do espumante, aqui no contraste, é muito mais sentido, porque tendo um prato untuoso e um vinho com uma ótima acidez, lá está aquilo que falavas no outro episódio anterior, de o espumante ser uma vida que lava a boca entre garfadas, não é? Então, aí é por contraste. Temos um prato muito untuoso, mas temos um vinho com uma excelente frescura, uma excelente acidez, que corta, portanto, contrasta. Já se falares no tinto, estamos a falar de estrutura. Vamos falar estrutura, vamos fazer, vai acompanhar, porque um tinto com estrutura, a gente vai ter, para além do álcool, ok, que dá a espinha dorsal do vinho, a gente vai ter os taninos. Os taninos são aquilo que secam a nossa boca quando a gente bebe, quase como uma estrutura, se você quer perceber, vamos morder ali uma banana verde, aquela cica, aquela secura que dá na sua boca, e isso são os taninos. Os taninos, é, o dente fica logo colado assim, quem está me vendo no vídeo vai saber. E aí, como é que a gente combate esse tanino? Com gordura. A gordura vai simplesmente dar uma polida nele, então o vinho vai ficar completamente agradável, ele não vai secar a sua boca, porque você vai ter ali a gordura para azeitar aquela estrutura. Mas é uma combinação para estruturar. Se bem que os vinhos tintos também podem ter uma boa acidez, lá está, e também cortar um bocadinho, mas na verdade o verdadeiro contraste aqui seria o espumante. E assim acontece também com outras comidas, portanto não há segredo algum neste tipo de harmonização. Por último, eu também acho muito interessante, enfim, costumam dizer que as mulheres ligam mais a este por menor, mas eu acho que cada vez mais homens também ligam, que é a questão da cor. Por exemplo, se eu comer um maravilhoso polvo, polvo, que é meio rosado, eu se calhar acompanho com rosé. Acompanhar com cor, pode até ser... Se faz os pratos também mais bonitos, há combinações maravilhosas, ou até com o espumante rosé. O espumante rosé. Ou em vez de um polvo, por exemplo, ter um salmão, também é interessante. Conjugar os pratos por cor, também acaba por ser muitíssimo interessante. Inclusive, a própria cor do rosé... A mesma mais bonita. Sim. Rosé, a cor salmão, é um descritor para o vinho rosé. A cor dele, olha, esse rosé está a cor salmão. Então, tipo, aí já remete a boca, já começa a salivar, você fica logo querendo comer. Vinho tinto com carnes vermelhas. Mais uma vez, para além da gordura, outra coisa que dá uma polida nos taninos é o sal grosso. Então, por isso, vamos remeter ali uma carne, uma picanha suculenta no churrasco que leva aquele sal grosso ao você beber também com vinho tinto. Por isso que vinho tinto também combina muito com churrasco. Eu que sou brasileiro, já fiz alguns poucos churrascos na minha vida, né? Inclusive, estou com vontade de fazer mais um. Mas nesta época não podes ainda. Nesta época tem que ser os pratos tradicionais portugueses. Tens que estar aqui. Sim, sim. Qualquer das formas, a questão ainda da cor não quer dizer que depois também haja a tal combinação por estrutura ou por contraste. Portanto, a cor é só um pormenor, mas na verdade também conta, não é, Pedro? Conta, conta sim, senhora. Mas olha, Pedro, temos estado a falar sobre a Páscoa tradicional, os pratos tradicionais e obviamente as harmonizações, mas ainda não falámos da Páscoa não tradicional. Ou seja, nem toda a gente é católica, mas obviamente podem aproveitar as iguarias que encontramos nos pré-mercados que se enchem nesta época de coisas fantásticas e que podem aproveitar para comprar alguns produtos para fazer uma Páscoa diferente. Quais seriam as tuas sugestões para uma Páscoa não tradicional e mais exótica? Olha, uma Páscoa mais outside the box, digamos assim, mas nada impede quem gostaria de comer aí com comida indiana, né? Olha! É muito aromática, seja a base do Caril, muitas especiarias e especialmente picante. O picante é algo ali delicado para você harmonizar, visto que a pimenta, o Piri Piri, ele é um azeite, ele é um óleo, né? Então, no vinho, o picante, ele aumenta a nossa percepção da picância e da sensação do álcool. Ou seja, se a gente bebe um vinho que tem um álcool bastante elevado, a gente vai sentir ele mais alcoólico e vai ficar muito mais picante. Para quem gosta de deitar uma labareda pela boca, pô, vai em frente, sua tem ampla, beleza. Mas eu recomendaria, então, um vinho mais fresco, baixo em álcool ou, quizá, até com certo açúcar residual. Você tem ali uns vinhos brancos que tem um pouco de açúcar, o açúcar vai amenizar essa pimenta na sua língua. Então, leve isso em mente. Se for, não necessariamente comida indiana em si, mas se você gostar de carregar ali na pimenta na sua comida, não vá jogar ali com o vinho tinto encorpado com bastante álcool. Jogue com algo mais leve ali para refrescar e não ficar ali, não ter que chamar os bombeiros com um extintor na sua boca, não? Olha, é bom dizer, só para quem não é especialista e houve esta questão do açúcar residual, não é que nós vamos, não é que coloquemos vai jogar o açúcar dentro da garrafa. Não, não, a ideia não é essa. Aqui a questão do açúcar residual quer dizer que o vinho não fermentou até ao fim. Portanto, é um nível de açúcar residual e, portanto, é isso que nós gostamos de referir quando estamos a falar para não, especialistas, para não pensarem que fomos ali roubar os pacotinhos do açúcar. Exato, exato. e colocar o adoçante, adoçar o vinho, pelo amor de Deus. Mas, olha, então, outra culinária que também foge um pouco dos nossos padrões de Páscoa, para além da comida indiana, pode ser a comida asiática, vamos dizer ali, a comida japonesa. A comida japonesa é, ela não tem por tradição o vinho. O vinho foi inserido bem depois, só depois das navegações, etc, etc. Então, para fazer uma harmonização, seja com sushi, sashimi, etc, são comidas bastante frescas, frescas até em temperatura, são um pouco mais frias, estamos falando de peixe cru. Então, mais uma vez, o bom e velho espumante vai cair como uma luva ou também vinhos brancos ou rosês com uma boa acidez para trazer frescor. O que a gente não quer é um vinho ou, espera aí, vinho tito não, o vinho tinto, ele pode ser um tinto leve, porque um tinto médio para mais encorpado vai simplesmente atropelar mais uma vez o sabor e o bom gosto ali do frescor daquele peixinho delicioso da culinária japonesa. Oh, Pedro, eu andei nos corredores há um bocadinho e descobri mais umas linguarias asiáticas, espera aí que eu já venho. Opa! O que é que você vai trazer de surpresa para a gente aí? Olha, não encontrei sushi, andei à procura de sushi que geralmente temos aqui na loja, mas encontrei aqui uns produtos asiáticos. Dinsum e guiosas, adoro guiosas. Olha, o que é que tu sugerias, por exemplo, para este tipo de comida? Olha, o guiosa, ele geralmente, ele pode ser ao vapor, guiosa e dinsum, ele pode ser no vapor ou também pode levar aquela fritadela na frigideira, levando a fabulosa crocância, que eu acho crocância algo excepcional, muito importante, crocância sempre, é sempre bem-vinda. Então, mais uma vez, a culinária japonesa gosta do sake, do sake e também cerveja, mas também, se estamos falando aqui, a barrica é cheia e é cheia de vinho, vamos lá, também, espumante, vamos fazer um rosê, um rosê bastante fresco, um rosê cor salmão, vai acompanhar isso aqui muito bem, algo bastante fresco, elegante, também, cultura japonesa asiática, tem bastante floral, então, floral branco, floral de cerejeira, de jasmim, então, brancos aromáticos, refrescantes, eu acho que seria o mais indicado ali para essa culinária asiática, japonesa. É, sem dúvida, estes vinhos mais suaves ficam sempre o melhor, lá está, por estrutura, com sabores mais suaves. Pedro, mas estamos a esquecer-nos de uma coisa muito importante, que é... Os doces. Ah, mas os doces a gente deixa para o final, não é? Não sei. Olha, tem gente que gosta de comer doce primeiro. Tradicionalmente, vamos passar o doce para a sobremesa, então, o que é que você gosta de acompanhar os doces aí, seja da Páscoa ou algo do gênero? Olha, muitos, obviamente, quando estamos a falar de Páscoa, lembramos sempre dos ovinhos de chocolate e dos coelhinhos e essa coisa toda, dos bombons, dos chocolates, tudo. Mas, na verdade, eu sou muito mais de, por exemplo, de folares. Eu gosto imenso daqueles folares de Páscoa que têm os ovinhos no meio e que é tipo uma espécie de pão doce, sabes? Um pão de boa. Exato. Mais ou menos. É uma coisa mais desse gênero. mas acaba por ser um doce muito tradicional, um bolo muito tradicional desta época da Páscoa, mas, claro, há quem seja amante de chocolate e adore, e há quem, aliás, come chocolate todos os dias, portanto, não é a Páscoa que o vai fazer comer ainda mais, até porque há diferentes tipos de chocolate e os grandes apreciadores de chocolate gostam dele negro e com uma porcentagem de cacau mais elaborada. Mais elevada, exato. Mas o que é que tu sugeririas para uma Páscoa feliz e harmonizada com que vinho? Então, para harmonizar ali com o doce, vamos começar por um vinho mais tradicional, vinho de mesa sem ser fortificado, tal qual é o vinho do Porto. Vamos ali para um vinho tinto com estrutura. Então, a gente pode realmente aproveitar, depois daquele prato principal, o copo ainda está ali cheio, ainda tem meia garrafa ali, vamos chamar os doces, um vinho tinto com chocolate, às vezes, quando a gente tem o tinto que ele repassa por barrica, a barrica vai conferir aquelas notas tostadas da madeira e muitas vezes essas notas são café, caramelo, chocolate, chocolate amargo, então, esse chocolate amargo vai ficar muito bem com esse tinto um pouco mais encorpado. e aí, eu falar de tintos ainda mais encorpados, vamos passar para o tradicional vinho do Porto, seja o Porto Rubi, o Porto Reserva ou até outro tipo de vinho fortificado chamado que é o Moscatel. Então, esses aí vão ser bastante docinhos e doce, certamente, vai com doce. uma coisa que eu gosto de fazer muito, especialmente, a gente falou de pão de ló, aquela esponjinha bem fofinha que leva também gema de ovo. Eu gosto de deitar um pouco de vinho do Porto em cima e comer os dois ao mesmo tempo, em vez de comer aqui e beber ali, comer os dois ao mesmo tempo, eu acho algo incrível. Exato, falaste uma coisa muito portuguesa também que são os doces doves e que também existem muito nesta época e que ficam lindamente com os nossos vinhos, sem dúvida alguma. E agora, vamos passar para... É o carrinho de compras? O carrinho de compras. Exato. E a dizer desafio, hoje é o carrinho de compras. Hoje é o desafio do carrinho de compras. Exato. É isso. O que é que vamos comprar? Muito bem, vamos agora para o carrinho de compras. Não, sem dúvida que é difícil escolher porque a oferta é muito vasta e só temos coisas boas. Não é? Então, diz-me lá o que foi que você escolheu? Olha, eu como sou portuguesa e tenho que defender as tradições, eu escolhi o maravilhoso vinho do Porto LBV que é feito e fornecido. É uma marca que o Lidl tem e que é produzida pela Gran Vinhos, que é um bom produtor de vinho do Porto. e de vinhos também de mesa, brancos, tintos, rosês, tem muita coisa, mas na verdade é um produtor do Douro, faz ótimos vinhos e esta nossa marca, que é realmente a Armilar, é um excelente exemplo de como podemos encontrar um LBV, que geralmente é um vinho já com alguma estrutura, mais sério, acima deste só existe o Vintage, portanto, estamos a falar de uma categoria de vinho do Porto já bastante avançada e isto é o outro tema que temos que aprofundar porque é muito complexo e por isso, sem dúvida, que é uma excelente escolha de um vinho, lá está, para oferecer a alguém, pode ir para levar para casa, não é? Sem dúvida, para ir bebendo aos bocadinhos e apreciando-me nesta época de Páscoa. Muito bom, muito bom, lembrando aqui que o LBV, ele pertence à categoria Rubi dos vinhos do Porto, LBV significa Late Bottled Vintage, é o irmão mais novo dos vintages, os vintages, eles envelhecem dois anos, dois a três anos e são engarrafados, os LBVs, eles envelhecem entre quatro a no máximo seis anos e são engarrafados também. Outra coisa bastante importante para você apreciar melhor o vinho do Porto, devido ao álcool elevado que ele tem de 20%, se a gente beber ele numa temperatura normal, ambiente, o álcool vai ficar muito mais evidenciado, ele vai ficar meloso, ele não vai ficar tão gostoso de beber. Ele mais um pouco fresquinho, o álcool vai ficar ali, eu gosto de falar assim, com frio, as moléculas ali dentro, assim como nós, quando a gente sente frio, a gente fica ali apertadinho, então as moléculas ficam ali, ele fica mais redondo, mais prazeroso, especialmente com a sobremesa, muitas vezes vão ter ali um gelado de baunilha para acompanhar ou um gelado de qualquer sabor que vai ficar. Fora que não enjoa tanto, não é? E não enjoa tanto. Não enjoa tanto. Aliás, isso que estás a dizer é uma verdade não só para os vinhos doces, como para os vinhos tintos, por exemplo, que as pessoas às vezes pensam que não é mais quente, mas a uma temperatura mais elevada, é assim que devem ser apreciados, há quem até ponha ainda na lareira, mas isto é completamente errado, não é? Quanto mais fresco, vamos poder apreciar o vinho desde a temperatura que sai fresca até a temperatura ambiente e ver o seu crescimento e a sua evolução dentro do copo. Isso é fundamental, não é? Outra coisa, já agora para complementar aquilo que tu disseste, é a forma como devemos armazenar este tipo de vinhos. Quando estamos a falar da família Ruby, como diz o Pedro, este tipo de vinho que envelhece em garrafa deve ser sempre deitado, ou seja, a rolha tem sempre que estar em contacto com o vinho para que esteja sempre inchada e não deixe passar ar. Já, por exemplo, no caso da família Townie, é completamente diferente porque o vinho ficou a envelhecer em madeira durante largos anos em grandes tonéis ou barricas e, portanto, já oxidou tudo o que tinha a oxidar e por isso é que fica com aquela cor castanha que nós conhecemos e daí a diferença. Aliás, há muitos portugueses que ainda não percebem essa diferença. A verdade é que o facto de um ser castanho é exatamente devido a isto que eu estou a explicar e o facto de outros serem mais cor de vinho tinto, não é? Mais rosado. Mais vermelho. Rubi, como o próprio nome diz. Exatamente. tem a ver com o facto de terem envelhecido na garrafa e por isso tiveram menos contato com o ar e envelhecem muito mais devagar e são mais intensos. Exato, exato. Os rubis, eles ganham mais com a garrafa. Os Townies, eles já fizeram esse envelhecimento. Exato. Então, tipo assim, não adianta, ah, vou comprar um Townie 20 anos. Opa, já comprei essa garrafa há 20 anos. Hoje ele tem 40? Não, não. Ele vai ter 20 porque ele já envelheceu tudo na adega. Não vai querer envelhecer Townies na sua casa. Exato. E é por causa disso que os rubis devem ser colocados e armazenados nesta posição e os vinhos Townies podem já ficar de pé porque o facto de entrar ou não mais ar dentro da garrafa não invalida em nada ou não destrói as suas características fantásticas. Aliás, eu não sei o que é que tu gostas mais. Eu, para mim, acho que cada vinho tem o seu encanto, mas na verdade são vinhos muito distintos, não é? Vinhos do Porto, tão bons e que também temos na loja. Temos também um fantástico vinho Townie, temos vinhos do Porto, da família Townie. E agora, diz-me tu o que é que me trouxeste? Não, não sei só eu oferecer coisas. Outro vinho muito tradicional aqui de Portugal, o Alvarinho, é da região dos vinhos verdes, né? Então, lembrando mais uma vez, vinho verde é uma região onde, dessa região de vinho verde, a gente produz vinho branco, vinho tinto, vinho rosê, vinho espumante. Então, não existe vinho verde, não é uma cor, não é um estilo e sim uma região. Então, eu trago aqui o portal do Minho, que é justamente a região do vinho verde, é da casta Alvarinho, reserva. Então, vai ser com um bom frescor, uma boa cremosidade, ele sendo-se reserva. Então, eu trouxe aqui para ser algo muito elástico, digamos assim, que pode se encaixar em muitas ocasiões e comidas, que vai sempre te trazer esse frescor, seja com borrego, seja com polvo, seja com bacalhau, seja com um leitão, ele vai ter sempre essa frescura, vai sempre acompanhar esse melhor, esse sabor. E aí, estás a falar de harmonização por contraste. Sim, senhora. Sim, senhora. E não recomendaria esse vinho aqui para comer com doces. Mais uma vez, sendo um vinho seco, com doce, não vai ficar lá grande coisa. Mas, espero que você goste disso aqui numa sugestão de Páscoa. Não, vai ser ótimo, de certeza. Já estou pronta para ir para a cozinha. tentar vários cozinharos para ver o que é que fica melhor. Maravilha. Olha, Pedro, ficar aqui na loja de noite tem muitas vantagens. Olha, a loja está vazia. temos aqui a produção que daqui a bocado também se vai embora e mais uma vez vamos ficar aqui na loja, mas podemos explorar os produtos que existem no Lidl e que são ótimos. Olha, tenho imensos amigos a falar-me das ferramentas, a falar-me dos aspiradores, a falar-me, sei lá, dos premedores de citrinos. É tudo bom aqui. Pois é, vamos pegar aqui uma lente de aumento e ficar como detetives e descobrir aqui o que pode nos ocupar até o momento da gente poder sair e voltar para as nossas casas. Eu vou ter que, ainda chegando em casa, tenho que passear o meu cão. É verdade, é uma vida muito ocupada, eu também tenho muita coisa para fazer, mas olha, temos que nos distrair de alguma forma e vamos ficar aqui à espera até podermos, sei lá, gravar mais uns minutos e ficar aqui a noite toda se vocês nos quiserem fazer companhia porque é complicado, não é? É uma vida complicada. É verdade, por falar em distrair espero que a gente tenha te distraído aí nessa última meia hora. Foi um super prazer estar aqui conversando com você aqui, MJ, e espero que tenha sido igualmente prazeroso para você que está vendo a gente aqui no vídeo e também está ouvindo aí nas nossas plataformas preferidas de podcasts. E qualquer dia a evolução vai ser aqui ter o auditório todo na loja do Lidl. Enquanto isso, olha, já não tens, vou-te dar mais um bocadinho que é para agora poderes tu brindar comigo, se faz favor. Pois é, como chegamos no final eu dei logo o último aqui, mas ainda bem. Esperamos que tenha uma excelente Páscoa aí em casa e que vejam e ouçam cada vez mais os nossos podcasts, façam uma review, elogios, elogios, eu quero elogios, escreve elogios aí para mim, por favor. essa cena toda, não é, Pedro? Exato, exato. E partilha, partilha vinho, partilha com os amigos e familiares e fala aí, olha, tem aqui um podcast, você pode aprender uma ou outra coisa aí. Vai ser o podcast mais ouvido de todos os tempos. Mais, de todos os tempos. Pedro, é isso. Saúde. Mais uma vez, obrigada. Feliz Páscoa. Até breve. Tchau. 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 Tchau.